Bom, Marília, olha só, eu entro em lutas sociais, políticas, povos indígenas, desde os 15, 16 anos e chega um momento que eu começo a enxergar o seguinte, qual é o meu lugar, onde eu tenho que estar, sabe? Qual a luta que eu tenho que entrar e qual a luta que vale a pena eu entrar? Porque eu entro em todas, sempre entrei em todas, tomei porrada na maioria delas, na maioria delas sozinho, que ninguém sai também pra apoiar, eu sou chamado de drogado por 15 anos aí, não tem ninguém, sou eu que tenho que responder por isso, eu que saio em minha própria defesa, não saio em defesa, mas já saí. Então, esse caso do Abel, machista, grosseiro, mal-educado, me mostrou que não é o meu lugar mais. Entrar em lutas que na hora que explode a luta, você é colocado no balaio, no mesmo balaio que está o Abel, no mesmo balaio que está outros machistas e grosseiros e mal-educados que existem na sociedade. Então, quando você põe a cara pra bater, que nem eu coloco a cara pra bater, você é atacado pelos machistas, por muitos homens eu sou atacado e colocado no mesmo balaio pelas mulheres. Então, eu, a partir de hoje, eu não sou em balaio nenhum, cansei, não vou pôr a cara pra bater pra ficar sendo atacado de um lado e colocado sendo no balaio do outro. Eu não faço parte de balaio nenhum, eu acho que eu já deixei claro na minha vida qual é a minha direção, quais são as minhas visões sociais, qual é o meu lado, o que eu defendo, eu acho que eu não preciso mostrar, nem sair levantando bandeira pra mostrar qual é a minha personalidade e qual é aquilo que eu defendo. Só que eu não gosto de ser colocado em balaio de machista, de balaio, um balaio de pró-educado e grosseiro, sabe? Então, eu não gosto de estar nesse balaio, eu não me coloco nesse balaio, porque eu nunca fui desse balaio. Só que a gente é colocado, eu sou colocado em um balaio que não me pertence, então eu não quero ficar. Então, cara, eu não falo mais nada, estou fora, estou fora, simples. Minha mensagem é essa, estou fora. Não faço parte da balaio. É uma pena, porque assim como na luta racista os brancos precisam participar mais que os pretos, na luta feminista os homens precisariam nos ajudar mais do que as próprias mulheres. Mas, para não saber o tamanho da força. Então, exatamente o que você falou, os homens precisam participar, concordo com você, como participei até hoje, mas a resposta que tem é essa que você deu, entendeu? Então, estou fora mesmo, segue o jogo aí. A gente vai falar do Fortaleza, então.